Voltamos para trazer o resultado das eleições de Moreno P.E. Moreno, 96 anos, tem agora pela segunda vez o prefeito Edmilson Cupertino por 27 mil votos válido com o vice Zé do ônibus. O candidato do PL 22, Eto'o de Enoque, teve 9 mil votos e a candidata Aninha Araújo do PSB teve mil votos. Então Moreno está aí lotado, nossa rua é lotada, Avenida Creto Campella, doutor Sofranho de Portela. Você vai ver aí, aí está na tela o resultado dos vereadores, os 13 que foram eleitos, o total de votos que ele teve e o prefeito também. Nós vamos colocar na tela aí para vocês verem. Deixe o like, inscreva-se, comente, compartilhe e vamos para o resultado final das eleições de Moreno. Vem comigo que quer sucesso. Gente linda, já é noite, 7 da noite, mas a gente ainda continua por aqui. Certo, registrando para vocês, já que muita gente aqui na Praça da Bandeira e aqui na Avenida doutor Sofranho de Portela. Prefeito de Moreno Edmilson Cupertino acaba de se reeleger mais uma vez, segundo mandato, certo? Ele que é do PP11 com o vice Zé do ônibus. E nós estamos aqui registrando e passando as informações para vocês aqui a pouco aqui na Avenida. Vai sair aqui a caminhada aqui, a caminhada da vitória do 11, viu? E nós estamos aqui registrando. Muita gente, gente demais. Muita gente ali pelo Coreto, aqui na Avenida, para lá também. Como está tendo muita música, muitos direitos atorais, som, aí a gente não vai registrar. A gente está nessa área daqui que tem poucas músicas. Olha aqui. Vamos passar aqui para vocês verem. Olha aí. Olha aí a bandeira do 11 aqui, olha aí a bandeira diferenciada. Olha aí. Júnior Mostra. Está parecendo o bacalhau do Beto, viu? Nem no Carnaval não tem esse total. O Moreno está tomado de vermelho aqui, olha aí. Só vermelho. É o cabelo do Izalha aqui, filho do meu. Meu seguidor, olha aí. Só ele que tem esse cabelo do Izalha. Diferenciado. Só nós dois que temos. Deixa o maconhato, deixa o Júnior Mostra. Olha aqui. Oi, meu guerreiro. E aí, como é que está? Diferenciado, olha aí. Guerreiro, viu? Cadê o Papai Noel? O Papai Noel, esse ano, esse ano, vamos ver se a gente coloca ele lá no Parque Equático, viu? É isso aí. É, o Papai Noel de Moreno. Novamente aí com o nosso prefeito Edmilson Cupertino. Mais um segundo mandato. Segundo mandato. Vem mais na frente. Agora, mudando de assunto, o que é que eu faço para mim ficar assim? É deixar crescer. É deixar crescer. É deixar crescer. Mudar tudo de casa. Contrata aí, pessoal. Chegando aí ano novo, Natal. Olha aí. Contrata o rapaz aí. Vem meu zap aí e a gente conversa com ele. Olha, não é? Valeu. Tuca do ele ganhou? E aí, minha besta, tudo bem? O resultado para o vereador está saindo ainda. Está saindo ainda. Aí depois a gente vai. E aí, quem ganhou? Foi. Disseram que ele ganhou. Foi. Graças a Deus. Pronto. Graças a Deus. É, muita gente boa por aqui. Muita gente boa. Aqui, olha aqui. Muita gente, muita gente. Olha aí, viu? Muita gente. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha o peço aí. Olha aí, que linda. Olha que linda. Está no YouTube amanhã, viu? Júnior mostra. Júnior mostra. Vamos aqui. Cadê o meu seguidor ali? Olha ali. Ei, diferenciado. Olha ali. E aí, bonitão. Olha ele aqui. Está dentro do mesmo e do mesmo. Você é bom demais. Você é bom, só tem aí. E aí? A pura sabedoria. E a diferença que já dá o gosto. Acabou. E o moreno está parecendo o bacalhado do Beto, né? Tu viste as camisas que jogaram ali ontem. Vi não. Jogaram ali ontem, tem um vídeo. Jogaram, foi. Porque o outro rapaz não falou, não. Não fez o funcionário dele, tá bom. Está vendo, o pessoal é feito, ele está falando. Deixa o homem trabalhar. Deixa o homem trabalhar e corre. É, entendeu? É o outro. Segundo mandato, vamos para frente. Amanhã está no ar, viu? Amanhã está no ar, viu? Júnior mostra. Valeu, então. Vamos juntos. Lembrando que esse vídeo, seguidores, gravado hoje, 6 de 10 de 2024. Amanhã está no ar. Porque já é essa hora, a gente já colocou um no ar aí. Com certeza aí vocês estão deixando o like, estão comentando, compartilhando para ajudar o nosso trabalho. Certo? E amanhã a gente coloca no ar. E o turma, Júnior mostra por aqui. Vamos passar aqui. Vamos voltar para a sala de cá. Oi! Oi, guerreiro. Olha aqui. Os guerreiros estão aqui também, dando um apoio aqui. O pessoal da APN. E aí, meu guerreiro? Oi, tudo bem, meu guerreiro? Olha aqui, ó. Oi, meu guerreiro. Boa tarde, hein? Interesseado. Gente boa demais. Oi, Bença. A gente tem muita gente boa por aqui hoje. Tá esse reflexo aqui de azul, coisa linda, por causa do chafaria ali. Certo? E mais uma vez, lembrando a você, você que chegou agora, está no canal de reportagem youtuber Júnior Mostra, da cidade de Moreno, PF. Estamos aqui na vitória do prefeito eleito Edmilson Cupertino, com o vice Zé do ônibus. Ele era do PP, estava concorrendo com ele, o candidato do PL 22 e também a candidata Ninho Araújo do 40, mas não deu, né? Moreno está lotado de vermelho. Olha aí, que coisa linda. Olha. Vê só. Olha aí. Tá vendo? É muita gente, 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 gente demais. Eu acho que não vai dar nem para fazer o vídeo todo por causa da memória do celular e não vai dar. Olha aí, tá vendo? Agora nós vamos encaminhar aqui, na avenida aqui, para a gente ver como é que está a situação aqui. Que jeito. Olha, bandeira diferenciada. Olha aí. Vamos passando aqui, seguidores, vamos comentando. Olha aí, vamos ajudando. Vamos deixando o like. Aqui é a das antigos. Parabéns, guarda. Parabéns aí, o guerreiro aqui que trabalha aqui com a gente há anos, dando esse apoio. Olha o outro guerreiro aqui, há 35 anos. 40. 40 anos. É guerreiro e é tricolor, viu? É. Júnior mostra, vamos por aqui. Olha aí que é gente boa. É gente, gente demais, gente demais. Deixa o like, inscreva-se, comente, compartilhe e ajude o nosso trabalho. Meu secretário. E aí, meu irmão. Mais uma vitória, né, meu secretário? Mais uma vitória. Feliz com Marília, o PT elegeu a sua vereadora, a primeira vereadora do PT eleita. Isso. Vamos junto com o Edmilson para fazer o segundo mandato muito melhor do que o primeiro. Vamos junto aí. O PT, Marília, Edmilson, vamos embora. Isso, valeu, meu secretário. Junto. Creito, olha o nosso seguidor aqui. Creito, mais uma vitória, né, Creito? Mais uma vitória. Não era inesperada. Não foi inesperada. A gente já esperava por isso, porque Edmilson Cupertino tem feito um trabalho maravilhoso e ele é acima da média, por isso que ele é onze. Valeu. Tamo junto. Valeu, Zinho. Oi. Vamos por aqui. Aqui, tava saindo aqui o resultado aqui, mas tiraram. Tiraram o resultado aqui da câmera aqui, ó. Tiraram o resultado, aí não sei o que aconteceu, mas aí tem o G1 que vocês podem achar esse resultado, ficar informado. Certo, decepção de alguns vereadores que falavam que ia chegar e não chegou. Não é como a gente quer, certo? Vamos seguindo, vamos seguindo, vamos seguindo por aqui. Seguidor, pra gente dar uma passada aqui, pra gente mostrar aí, passar a câmera aqui, pra gente registrar aqui pra vocês. E outubro, a Júnior mostra. Olha que é, gente de maia. Ali tá o pessoal ali do, no caso ali, o comitê do 22 tá fechado lá, o azul. Certo, vamos passar por aqui pelo meio, pra gente registrar aqui pra vocês. Passando aqui pelo Chafari, que tá muito bonito aqui, muito bem diferenciado, um azul bem diferenciado. Olá diferenciados, diferenciada. A gente continua por aqui, mais uma vez, passando as informações pra vocês. O prefeito de Morena de Milso, Cupertino, com o vice Zé do ônibus, é reeleito com 27 mil votos, pelo PP11. E o candidato Heitor de Enoque, 22PL, teve 9 mil votos. Ani Araújo, do PSB, teve mil votos. Então ele é reeleito e também teve 8 vereador ao seu lado. Ele fez 8 vereador e são 13 vagas. No caso, 5 é oposição, certo? E a gente continua por aqui, mostrando mais pra vocês. Vem comigo que é sucesso. Tem muita gente na rua. A gente agora continua descendo aqui, né? Vamos aqui, caminhando pra descer a ladeira da matriz. Estamos aqui de frente à Prefeitura Municipal da cidade de Moreno, Avenida Doutor Sofrânio Portela. E uma novidade muito boa. Nós fizemos duas vereadoras, né? Feminina, que na Câmara não tinha. Maria Rufino e enfermeira Margarete. Já estava na pesquisa como ela era uma vereadora eleita, certo? Então aí, né? Duas mulheres na Câmara dos Vereadores pra brigar, né? Em pró das mulheres morenenses, certo? E voltou os cinco vereadores, né? Rubens Dubá, Edivan Carneiro, Joel do Conselho, Tony do João Paulo, certo? São cinco contra oito. Agora nós estamos aqui de frente à Praça da Bandeira. Olha aqui, a Praça da Bandeira com muitas pessoas por aqui aglomeradas. As pessoas aguardando. Lembrando que essa multidão que está aqui presente, ela vai descer a Avenida Doutor Sofrânio Portela e a Creto Campelo. Vai até lá embaixo, nas proximidades de Fonseca Móveis, Farias Autopeça e volta de novo, certo? Volta nosso amigo Creito aqui, certo? E a gente por aqui, né? Registrando, mostrando pra vocês o diferenciado. O Júnior mostra, vem comigo, que é sucesso de Moreno pra o mundo. Registrando aqui a vitória, né? Do prefeito de Moreno. Já era dito, já tinha feito cinco pesquisas. Saiu uma, duas, 71%. Saiu outra, 75%. Um a 85%, né? E deu aí, né? Aqui, ele ganhou com os votos válidos, 72% dos votos. 27 mil votos. Nossa, foi muito voto, né? Muito voto, porque o outro lado aí, o 22, pensava que ia ter muito voto. Eles falavam que ia ganhar as eleições, né? O pai teve 12 mil votos há dois anos atrás pra deputado estadual aqui na cidade. Certo? E agora, né? Caiu, né? Ela teve 9 mil votos, né? Certo? Então, o aninho do PSB não atrapalhou nada, porque ela só teve mil votos. Então, foi uma briga bonita, né? Foi uma briga bonita. E tá aí, o prefeito tem trabalhado, tem mostrado serviço na nossa cidade. Moreno P.E., um prefeito atuante, um prefeito que tá aí fazendo, trazendo melhoria pra nossa cidade, indústrias ao lado, empregos, certo? Diferenciado aqui, né? A nossa cidade tá muito diferente, muito bem organizada, certo? E a gente continua por aqui mostrando pra vocês. Provavelmente vai ter outra parte também que a gente vai mostrar, porque pra o vídeo não ficar muito longo, certo? E você vai aí comentando, compartilhando e ajudando a nossa barra de gente. Olha aí, nossa, é muita gente, 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 gente demais. Na moral. Eu já tava com o braço doendo aqui de tanto filmar, segurar o estabilizador. Olha aí. Tá entupido de gente aqui. Aparece o bacalhau do Beto. Aparece o carnaval da cidade. Olha aí, vê que é gente. Olha aí. E lembrando, viu, esse povo aqui, ele sai arrastando a multidão. Ele vai até lá embaixo, né? Até lá embaixo e volta. Muito jovem, muito senhor, adolescente, crianças, comemorando a vitória do prefeito de Moreno, Edmilson Cupertino. Olha aí. O povo animado. Olha o povo animado. Júnior Mostra. Júnior Mostra por aqui. Obrigado a todos os seguidores. Seguidores diferenciados. Seguidores daqui de Pernambuco. Seguidores da zona rural. E também lembrando que teve alguns candidatos decepcionados, né? Teve até candidatos que teve 13 votos. Teve outros que teve 15 votos, né? Teve, por exemplo, Tuca do Ônibus e Pedro do Sinicato. Pedro do Sinicato, ele não ganhou por causa de 12 votos para Tuca do Ônibus. Tuca do Ônibus, ele é meu patrocinador. Como vocês veem que eu falo o nome dele. Ele vai para o segundo mandato, certo? E por causa de 12 votos, ele ganhou. E o outro perdeu por causa de 13. Um ganha e outro perde. Vê só como é importante o voto. Júnior Mostra. Vamos mostrando mais para vocês. Mil votos. Olha aí. Mais de 25 mil votos. Edmilson Cupertino. Olha aí. Está lotado. Moreno parece que é um carnaval. Que é um bacalhau do Beto. Que é muita gente. Muita gente na rua, viu? Muita gente na rua. E a gente vai por aqui registrando para vocês aqui. Para deixar vocês informados. Vamos seguindo aqui ao lado da praça aqui. Seguidor. Muita gente. Olha aí. Júnior Mostra. Vamos passando por aqui. Oi, Josimar. Beleza? Olha aqui. Muita gente aqui na praça. A festa está indo lá para... Oi, Zé. A festa está indo lá para o... No caso, o comitê. Aqui nesse momento, ao lado da Igreja Matriz, Avenida Creto Campello, está descendo esse trio aqui. Vai estar aqui acompanhando aqui. O povo vai acompanhando com o cantor Sheldon. Né? É o MC Sheldon das antigas aqui. O pessoal acompanhando. Obrigado a você que gosta do meu trabalho. A gente se esforça para fazer o melhor para vocês. A gente não pode trazer uma excelente imagem, pois o celular não é bom. Entendeu agora? Eu poderia também... Eu estou na edição, eu fiz, tive que abaixar mais o volume por causa de músicas. E é mais complicado na edição e depois colocar a minha voz do jeito que eu estou fazendo aqui agora. Não fazer lá ao vivo por causa disso, para não me atrapalhar, certo? Pois não ter o microfone lapela de primeira qualidade. Eu tenho no microfone lapela, vai tirar ruídos, né? Capitar um áudio de voz diferenciado. Mas daí a gente tem que fazer em casa na madruga. Eu fui dormir quando eu estava editando esse vídeo, 13h30 da madrugada editando esse vídeo, certo? Então me dê bastante like, comentem. Obrigado aos seguidores que me seguem de São Paulo, de Rio de Janeiro, de Minas, de Portugal, de Salvador, de Aracaju, Bahia, Maceió, Pernambuco, em geral, você fora do país, né? Fora do país tem várias pessoas que me seguem, certo? Conhece Morena através do meu canal. Atenção empresários, você que tem um bom coração e queira ajudar, esse nobre youtuber júnior mostra. Aí está o número do nosso telefone, 91514455, não é Pix, mas aí é o número do nosso zap e a gente pode dar o Pix, certo? Querem ser... Olha aí o prefeito aqui, acenando, descendo aqui a ladeira da matriz. Aqui a igreja católica. Aqui nós já estamos aqui na avenida Creto Campello. Olha aí, é gente. Olha aí. Gente, gente, gente demais. Brincadeira, viu? Foi um domingo de carnaval, pode dizer. Foi um carnaval fora de época. É, foi um carnaval... A vitória de Edmilson surpreendeu várias pessoas, inclusive vários políticos de experiência na cidade de Moreno, que pensava que ele ia perder, que não estava fazendo o certo, não estava trabalhando. Nossa, o cara tem vários projetos, o cara dá peixe, né? Vai entrar dentro do colégio. O aluno tem a primeira merenda, entendesse. Tem os ônibus universitários nos sábados, certo? Direto a semana e no sábado também os ônibus universitários. Estão fazendo a casa de... A casa... Esqueci o nome. Escola técnica. Escola técnica. Então Moreno está avançando. Moreno está avançando e vai crescer mais e mais, certo? Nós estamos aqui registrando aqui para vocês. Ajuda aí o nosso trabalho, seja patrocinador, seja colaborador do nosso canal. É, infelizmente a Duido Parque perdeu, né? Não passa a ser mais patrocinador. Zé de Jardim também perdeu. Valéria da Crínica também, mas nosso amigo Dinho está com a gente. É, nosso amigo Jaci Alpontes de Recife, um abraço pra você. Tuca do ônibus, chovou, né? Vereador eleito pro segundo mandato. Parabéns, certo? Depósito de bebida de Bicorreia está em QAP, diferenciado. Depósito de bebida de Bicorreia lá no bairro da Conceição, viu? É, aquela bebida, aquele refrigerante, as entregas é gratuitas. É, muito bom. E também, é, Disso Moto. Alô, Disso Moto? Com motos, capacetes e acessórios na rua Arthur Mendonça. Disso Moto. Mais uma vez reforçando, era 11 candidatos a vereador pela cidade de Moreno. Agora são 13 vagas, incluindo agora duas mulheres. Duas mulheres, certo? É, e no caso, 11 homens. Fecha aí nas 13 vagas. E lembrando, voltou Tony do João Paulo, vereador pro segundo mandato. Moza Bruno, vereador pro terceiro mandato. Rubis Dubá, vereador pro quarto mandato. 16 anos de vereador. Edivan Carneiro, vereador por dois mandatos. Joel do Conselho, vereador por dois mandatos. Certo? Joel do Conselho, lembrando que não é oposição. Certo? Os vereadores que estavam, não sei agora, né? Se ele vem ou não, pro lado da Edmilson. O vereador que estava como oposição era Moza Rubis Dubá, Retorno do João Paulo e Edivan Carneiro. Certo? E a gente continua aqui na ladeira da Igreja Matriz Católica, mostrando pra vocês. E vamos por aqui, vamos por aqui. Eu fico por aqui, você fica por aí dando like, enquanto eu estou aqui mostrando. Agora nós estamos aqui no pátio de evento, na parte de baixo, a que se chama o Benarinho. Certo? Ao lado do bastão, num trabalho. Certo? Aqui pra gente registrar muitos jovens. Muitos jovens que voltaram em Edmilson. Hoje estão por aqui comemorando, tomando uma cerveja, curtindo, abraçando os amigos. Um estão namorando, um estão com a sua esposa. Certo? Então, a juventude ajudou muito o Edmilson Cupertino. Moro em uma cidade que completou 96 anos, esse ano. Certo? Nós temos, são 13 vereador, um presidente da Câmara e um vice-presidente. Um prefeito, né? Edmilson Cupertino com o vice Zé do ônibus, que foi reeleito. Certo? Moro em 96 anos, como eu falei. E aqui no Pátio de Eventos, a gente vai passando por aqui. Nas proximidades aqui, nessa parte de baixo aqui. Nós não estamos na Avenida Doutor Sofrando Portela. É a parte de cima ali, ó. Avenida Doutor Sofrando Portela. Aqui é o Pátio de Eventos. E tá lotado. É muita gente, muito jovem. Veja isso aqui. Olha aqui, tá. Duas vias lotadas. A parte de cima, a Doutor Sofrando Portela. E essa praça aqui, ó. Olha pra aqui. Parece quando tem aqui um bloco de carnaval. Quando é carnaval. Quando é aniversário de Moreno. Naquele dia que teve o Limão com Mel. Que teve o Solão de Almeida. Tem mais gente do que o dia que teve o Solão de Almeida aqui. É. Eu pra passar no meio do povo, eu achei rinho aqui. De tanta gente que tem aqui, seguidores. Tanta gente. Então deixa o like aí pra ajudar esse canal. Seja inscrito. Inscreva-se. Tem gente que assiste o vídeo, mas não se inscreve. Tem gente que se inscreve, mas não assiste o vídeo. Assista o vídeo até o fim. Pra você estar nos ajudando. Olha daqui pra lá. Vê só. Comenta aí, homem. Tá esperando o que? Diferenciado. Tu és diferenciado. Agora o cantor Sheldon está aqui de frente à prefeitura. Certo? Nós estamos aqui. Na Avenida Doutor Sofrando Portela. Ajuda aí o nosso trabalho. Comente. Deixe bastante like. E aqui a multidão continua por aqui. Comemorando a vitória do prefeito Edmilson Cupertino com o vice Zé do ônibus. Sem esquecer dos nossos belíssimos patrocinadores. Mandando um abraço todo especial pra Valéria da Clínica. Não foi dessa vez, né, amiga? Mas você tem um projeto e continue com o seu projeto. Não desista. Esse é o lema. Desistir jamais. Obrigado também a Duí do Parque que ajudou bastante esse canal. Obrigado a Zé de Jardim que também nos ajudou. Obrigado a Tuca do ônibus que renovou seu mandato por segunda vez, né? Vereador por segunda vez. Dois mandatos. Parabéns, vereador. Seja bem-vindo mais uma vez à Câmara Municipal de Moreno. Obrigado a Depósito de Bebida de Bil Correia no bairro da Conceição, de Frento Terminal dos ônibus. Depósito de Bebida de Bil Correia é diferenciado em preços. Excelente atendimento. Faz as entregas. Aceita Pix, cartão de crédito. Vai lá conferir. Acredita não? Vai lá no Depósito de Bebida de Bil Correia. Disso Moto com motos, capacete e acessórios na rua Arthur Mendonça. O cara é diferenciado em preços. Chegando lá em Disso Moto, viu pelo canal de Júnior? Você tem 10% de desconto. Aceita Pix, cartão de crédito e excelente atendimento. O cara é diferenciado em preços de motos. Disso Moto. Valeu, meu prefeito Edmilson Cupertino. Obrigado por tudo. Tu és diferenciado. O homem sabe trabalhar. 27 mil votos com o vice Zé do ônibus. E vai trabalhar em pró dos morenenses. Valeu, meu guerreiro. Valeu, Jaciel Pontes. Tu és diferenciado de Recife para o mundo. Vem comigo que é sucesso, Jaciel. Valeu, Dinho de São Paulo. Estamos juntos. Valeu, Rosemary de Gravatal. Obrigado por tudo. Valeu, Simone. Obrigado, Simone de Curitiba. Obrigado, Rosiane Evangélica. Ora por mim. Obrigado, André. Obrigado, César. Obrigado, todos os nossos patrocinadores. Deixe o like, inscreva-se, comente. E seja patrocinador. Olha o número aí. 91514455. Seja colaborador. Seja patrocinador. Precisamos de patrocinador para este canal. O Diferenciado. Júnior Mostra. Vem comigo que é sucesso. Obrigado por tudo. Valeu, diferenciados. Fiquei. Fiquei.